Yeah, yeah Já gostei pra cara da minha paixinha Já te digo que essa Metiu me deu eu sei que cê joga Eu já assisti 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 Aí Aí Uh, uh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ae, conta o dinheiro que eles não contam Faz uma firma, firma uma banca E o mano se eu corre e se levanta Se não virar cê tá fazendo errado Olha pra merda do poço do nego e o citizen prata girando ponteiro Eu só me faço de santo pra ela Amiga dela pedindo salseiro Mas o mano se eu corre e se levanta Não adianta, quem é os menor do ano Passa de nave sem placa, fumo da placa Ela vai acabar cedendo Dia é esse mil eu to cortando vala Dia é esse mil eu to cortando vala Quem fala quem é os menor do momento Fala quem fala quem é os menor do momento Faz paz não corre e se levanta Não adianta, quem é os menor do ano A gente passa de nave sem placa, fumo da placa Ela vai acabar cedendo Dia é esse mil eu to cortando vala Quem fala quem é os menor do momento Fala quem fala quem é os menor do momento Fala quem fala quem é os menor do momento A intenção, culpa de virus, corta uns fininhos, ninguém do momento eu sei que cê brisa Ela quer o nequinho de lock, o 714 a tropa tá na pista Pede, vem te, joga pra mim, que eu vou patrocinar Meus manos lucrando dinheiro em casa, depois vai pra rua, sai do celular Mente dizendo que ama, cê minta, eu minto esse jogo, eu sei que é cilada Diamante brilhando ainda me diz que eu não tô valendo, é nada Os pais não correm, se levantam, não adianta Quem é os menor do antes, passei de nave sem placa Fundo a placa, ela vai acabar cedendo 10 mil, tô cortando o vento 10 mil, tô cortando o vento Fala quem fala quem é os menor do momento Cê pode imaginar e parar pra pensar o quanto tem de cash na bag do estúdio Esse foi o mais caro com o jaco da Gucci Calça, promessa, nós não se ilude Chante no corpo e a prata na pele Baby, calma que eu não sou tão rude Nem chegou tão perto, eu já senti o perfume O cheiro das joias que ativa o perfume Fica esperto, a Nutella que já te liga Exaltar, me quer pra tu descer Já dei a noite e orado o lazinho Hoje tu conhece toda a SP Depois do show, camarote e poca Aqui tem um whisky e erva venenosa Chamas no job, essa é nossa Chamas no job, essa é nossa Faz um corre e se levanta Não adianta quem é os menor do ano A gente passa de nave sem placa Famo da placa, ela vai acabar cedendo De 10 mil eu tô cortando o vento De 10 mil eu tô cortando o vento Fala quem é os menor do momento 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 Pra que? Da essa vai ser a minha melhor ficar isso He 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 Amém.